Olá pessoal, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente vai fazer a manutenção do Parque Zoolotânico nos próximos dias. E para a segurança dos visitantes, o Zoolotânico vai ficar fechado para a visitação das 9h da manhã até o meio-dia, a partir desta terça-feira, dia 21 de junho, até sexta-feira, dia 24. Vão ser realizadas podas, limpeza em volta do lago, adaptação da trilha, adequação dos recintos dos animais, trocas de bancos, entre outras ações. O parque vai ficar fechado durante a manhã porque o movimento é menor. Reforçando então, o Zoolotânico vai ficar fechado somente durante a manhã, a partir desta terça-feira, até sexta-feira, das 9h ao meio-dia. À tarde, o parque vai estar aberto normalmente para visitação.